Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um Tarot Responde, tá? E o Tarot de Responde hoje é Ele ou ela ainda me ama? Ou ele ou ela me ama? Vamos ver o que o Tarot responde para a gente, tá? Então eu vou pedir para que você concentre, tá? Eu vou colocar três montinhos aqui, né? E você vai escolher um desses três montinhos Não precisa escolher os três, porque se escolher os três vai dar certo, tá? Aí não vale também, né? Porque aí você vai pegar todas as respostas, não dá certo Mas você vai escolher um dos três montinhos, tá? Por exemplo, montinho um Montinho dois e montinho três, tá? Montinho um, um, dois e três Legal? E aí você vai mentalizar um desses dois montes Faz a pergunta Ele ou ela me ama? Né? E o Tarot vai estar respondendo para você Em cima daquele montinho que você escolheu Tá? Eu vou pedir para que você concentre Se de repente você precisar, você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Para você mentalizar direitinho e ver qual é o monte melhor para você, tá? Enquanto você vai mentalizando, enquanto você vai pensando Eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal, tá? Aciona o sininho para que receba outro O Tarot responde aí no seu e-mail, né? E dê um joinha, dê um like aí no meu vídeo Se você gostar desse vídeo, tá? E... Então vamos lá? Já pensou? Já concentrou? Tá? Antes disso eu vou pedir muito obrigado para vocês Que estão aí apoiando meus vídeos Que estão se inscrevendo Que estão dando seu like, dando seu joinha, tá? Eu já peço de antemão muito obrigado para vocês Espero que vocês realmente estejam gostando, tá? E eu tento a cada semana que eu venho aqui Trazendo o Tarot responde para vocês Eu tento trazer o melhor para vocês, tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? De coração por você estar aí me apoiando, tá? Então para quem escolheu o Montinho 1 Vamos ver? Ah, lógico que sim, Montinho Ele te ama, ela te ama, rapaz É que você... As cartas estão me mostrando que você está muito assim Você está exigindo muito do seu parceiro Ou da sua parceira Você está querendo mais Todo dia querendo mais Todo dia querendo mais É legal a gente querer mais? É, mas de repente esse mais que a gente está querendo Às vezes acaba sufocando o parceiro Ou a parceira, tá? Então é assim Dá uma folga para o parceiro, tá? Procura ver mais Como que a gente diz assim Procura ver mais o lado positivo dessa pessoa Desse parceiro, dessa parceira, tá? Para você realmente ver que Realmente o seu parceiro A sua parceira te ama Te adora, tá? E quer seguir aí junto com você Para sempre aí, tá? Então, sim Com certeza Ele te ama, tá? Vamos ver quem escolheu o Montinho 2 Para quem escolheu o Montinho 2 Para ver se a pessoa... Vamos ver, vamos ver? Sim Olha que legal Duas cartas As melhores cartas que tem Carta do Sol Carta do Mundo, tá? Então é assim Ama E ama de paixão Ama de coração Tá querendo um relacionamento bem sério Tá querendo noivar Tá querendo casar Tá querendo ter filhos com você Tá querendo construir uma família Montar uma família Tá? Então nada mais Bom Nada mais excelente do que isso A pessoa amar E tá pensando positivo E para quem escolheu o Montinho 1 Ó Joia, tá? Pode já comprar o enxoval Porque o casamento é certo, tá? E para quem escolheu o Montinho 3 Vamos ver o que a espiritualidade reserva Vamos ver o que a espiritualidade diz Se gosta, se não gosta Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver É Gosta, tá? O problema que acontece é assim Essa pessoa, tá? Esse parceiro, essa parceira Ela tá com muito altos e baixos Então a gente percebe que ela Ela gosta de brincar, tá? O que que seria a palavra mais certa? Ela gosta de brincar Então tem hora que ela fala Ah, eu te amo, eu te adoro, eu te venero Aí passa dois, três e fala Ah, não, não gosto, não, não quero mais Ah, não, acho que eu vou partir para outro Você tá me enchendo muito o saco Então ela fica nessa gangorra, né? Nessa roda gigante Uma hora tá lá em cima Outra hora tá lá embaixo Outra hora tá no meio E fica nesse vai e vem E isso tá te deixando, né? Você que escolheu o Montinho 3 Tá te deixando meio desanimado Bem desesperado Será que gosta? Será que não gosta? Mas gosta, tá? Tô falando pra você que gosta É que ela gosta de brincar Com os sentimentos das pessoas Tem que mudar isso, tá? Isso é uma coisa que talvez assim Fazendo trabalhos, né? Alguma coisa desse tipo Conseguiria mudar isso daí Muito mais fácil do que você sozinha Ou do que você sozinho, tá? Então, mas tem como mudar isso, tá? E gostar já gosta Então o excelente é isso Gosta, ama, de paixão Mas gosta de brincar com o sentimento das pessoas, tá? Não é legal, mas é o jeito dessa pessoa, tá bom? Gente, esse foi o Tarot Responde de hoje Eu já adorei o Tarot Responde de hoje Tava excelente, tá? Embora essa pessoa aqui gosta De brincar com o coração das pessoas Mas ama, tá? O ruim é quando gosta de brincar E não ama, né? Mas aqui ama, gosta Tá com pensamentos positivos Então esse aqui é o bom Tem que tentar mudar isso daí, tá? Então gostei, adorei Esse Tarot Responde de hoje Tava muito bom Espero que vocês tenham gostado também E até a próxima O Tarot Responde Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau